Música Alô, alô meus amigos do Brasil Aqui estou eu, Lola Lamar No monte Agora Olha que tolinhos esses gregos são Todo mundo sabe que a palavra é agora Eles colocaram no acento errado, ficou agora Que nem Antigona, né? Antigona, né? Enfim, estou eu aqui, me divertindo em Atenas Me divertindo mais do que Neila Torraca no Havaí E vamos dizer uma coisinha a mais para todos vocês E disseram que eu estava numa pior Bye-bye Atenas 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 O que é isso?